A Polícia Federal deflagrou nessa quarta-feira uma ação de combate à associação criminosa especializada na promoção de migração ilegal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Governador Valadares. Foram apreendidos dólares australianos e mais de 30 mil reais. Miguel Brás está chegando para os destaques dessa operação chamada Saguaro. Bom dia pra você, Miguel! Ei, Nico, ótimo dia pra você e para todos que acompanham a gente por esta edição do Balanço Geral. Como foi dito, essas ordens foram expedidas pela Justiça Federal de Governador Valadares e cumpridas nas residências e empresas dos investigados. Foram apreendidos cerca de 3.700 dólares australianos e 31 mil reais. Além de impressoras, guilhotinas, carimbo e computadores que, de acordo com a polícia, possivelmente eram usados para falsificação de documentos. Ainda segundo a polícia, os suspeitos são apontados como responsáveis por promover a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, Austrália e Europa e com a finalidade de obter alguma vantagem econômica. Foi o que esclareceu a Polícia Federal. Ainda segundo denúncias e relatos de brasileiros detidos na fronteira do México com os Estados Unidos, os envolvidos promoviam a travessia de imigrantes pelo deserto. Eles também são investigados pela falsificação de documentos, pelos quais chegavam a cobrar cerca de 20 mil dólares, o equivalente a quase 100 mil reais aqui no Brasil. Então, esses documentos eram apresentados às autoridades australianas e americanas, assim, para obter os vistos. A Polícia Federal ainda esclareceu que toda a investigação contou com as informações das autoridades dos Estados Unidos e da Austrália. E os envolvidos poderão responder aí pelos crimes de associação criminosa, promoção de imigração ilegal e falsificação de documentos. E se eles forem condenados, podem pegar aí até 13 anos de reclusão. Nico, só para esclarecer, a gente entendeu muito bem o objetivo desta Operação Saguaro. Mas Saguaro é uma espécie de cacto que tem no deserto de Sonora, um estado que fica no norte do México e também em boa parte dos Estados Unidos. Então, volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. Provavelmente, uma alusão a esse elemento aí de travessia, naturalmente, né? As polícias sempre usam essas nomenclaturas curiosas para nominar cada uma das operações. O fato é que essa situação de imigração ilegal é recorrente aqui na nossa região. O governador Valadares acaba estando sempre no centro das atenções da Polícia Federal e da Polícia Internacional também. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa investigação. Vale lembrar, né, Miguel, para o pessoal de casa, que às vezes a gente passa pela rua e a pessoa aborda falando assim, ah, o seu repórter contou lá que teve a operação, mostrou que foram apreendidos dólares australianos, que são dólares no valor mais baixo que o dólar americano. Ele mostrou o dinheiro, mostrou a impressora, contou isso, contou aquilo outro, Nico Mendes. Mas não falou o nome de quem foi preso. Então, antecipadamente, já estou dizendo, a Polícia Federal e as demais polícias não divulgam o nome de pessoas que são alvos, objetos de investigação, por assim dizer. Então, não se informa a localidade, nem o nome dessas pessoas, para não interferir nas posteriores investigações e desdobramentos dela, mas também, sobretudo, por causa da lei de abuso de autoridade que impede, né, porque nós estamos no Brasil, onde a pessoa, ela só pode ser considerada culpada ou detentora de um descumprimento de alguma coisa, pendente com a justiça, depois de trânsito julgado e alguma coisa. Então, prevalece a presunção de inocência. Então, a gente não pode falar o nome de ninguém, primeiro, porque não divulga, e segundo, porque não é protocolo nosso fazer isso. Só esclarecendo, né, ô Miguel, é bom falar isso, porque você trouxe a informação completa, porém, essa parte de nome, isso não é fornecido pelas autoridades. Obrigado, Miguel Brás! Qualquer novidade, chama aqui, Miguel!